Música O naipe desse mano, na moral, ele parece até um jogador de LOL Mas na moral, ele tem voz grave, e mano parece um comentador de futebol Eu chego aqui e mando um improvisado, vou te matar no ataque E aí, pode isso Arnaldo, tá entendendo tio, a rima dispara Pode isso Arnaldo, mano, a regra é mais que clara Tá entendendo tio, é na disciplina, é clara, mano, eu tinha máximo igual Clara Lima Tá entendendo? Mano, porque aqui mano, você não se estupenda Você não é um tribo do 90, mano, porque você se divide Porque aqui mano, o verso você não emite É futebol, eu te deslopo, é futebol, mano, e cada rima é um lance no que escola É isso, futebol, cê sabe que cê é vacinão Cê também comentarista da Globo, então cala a boca, Calvão Aê, cê percebe na ria, tá ligado meu mano? Que é sempre coinha, não sou venta de novo noventa, mas eu tenho dom Cê não viu vezes melhor do que o Mike, pra mim já tá bom Agora pega a sessão aqui do improvisado Cê sabe meu mano que agora, eu te mato, vou ser recalcado Você falou que eu tô noventa, e a rima já tem a sessão Você falou da Clara Lima, minha derrota é bem na sessão de bom Sabe que eu falo agora, eu te mato toda dessa parada Agora te falo meu mano, que a rima é mais empassada Cê falou da Clara Lima, aqui tem Menexel Mas minha derrota vem mais foda do que beber, irmão, com o meu Então a minha te ponho aqui, vem no seu lugar, o seu lugar é atrás de mim Ela aqui, você vai ficar, cê tá de multi-look, agora que eu vou tratar Você é multi-truque, agora que você não vai constar Você falou atrás de você na proposta, cuidado Nayara, vai levar voadora nas costas Aê, isso que cê vai levar, e a sua morte que nós vamos relevar Cala a boca, esse é o proceder, tá atrás dela Porque nós tá cagando e andando pra você Aê, saia para fora, cê não tá panguando Sabe que eu vou te matando aqui, cê tá brincando A humildade a gente chega e é alívio e agonia Junto da minha poesia, eu quebro essa hierarquia Por isso que eu digo, aqui para a costa não é atrás de quem É do lado que nós vai vingar Que hierarquia que cê tá falando? Sou do Grajaú e a mina aqui sempre que vai embrazando Cê tá ligado, cê falou que vai dar voadora Talvez não porque eu tenho asa e vou pra outra estopa Cagando e andando, perante a proposta Cagando e andando e escorregando na própria bosta Aê, a rima é genuína Mato os etreios de enjonga na versão feminina Cala a boca Oh, 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 oh Ela pode ser o de jonga, não perceber Sua arceira é gangsta, vai dar uma voadora em você Aê, saia daqui, cê não é verdadeiro Moleque branco, safado, cê sabe, não é fitaleiro Olha só, cê tá ligado, ideia aqui não farda Você fala que ele é branco Já olhou sua cara falha, sua cara, sua cara palha Já olhou sua cara, sua cara pálida Mike Yanni, a próxima fase Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Ele falou de carne e agora eu não sou carrasco Já achei a orelha que vai habanar o churrasco Tá ligado nem meu mano que eu faço ver se o que agora não desaba Se habana com essa orelha o cheiro para aí, fim da molhangaba Oh 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 oh, Outraiosa, usa minha orelha de habanador Tá ligado que é ser brincadeira Arca o teu culo pegando fogo as almasta churrasco Olha o tamanho dessa orelha, você tá ligado que eu não sou pivete Parece Ata Power que eu vou colocar o Vinagred Essa aqui é a nevada, é o 15 farofinha da quebrada Tá ligado no verso que eu chego agora, meu mano, eu não desabo Ele se chama 15 porque colocou 15 alcatra no meio do rabo Um verso não na grata, é o filho perdido que pede bem salcatra Mas você botou enchimento na boca, sabe meu mano que é sem ladainha Então é carne, é sem massagem, ele arrancou a carne da sua maminha Porra, sabe meu mano que agora vai teira de meu oriunda Você é otário, bota a botox, então arranca a carne da buga Tá ligado mano, que eu venho mano perante a disciplina Zum, 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 fez um furacão, patrina Fez um furacão, tá ligado mano, que eu rimou agora esse truque Ele fez assim, meu mano, virou o Vingaval eterno do FUBUK É, vai tá ligado Hoh, 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 oh, hoh... Vamos levar no Pro J, sabe quem é que é o Nembro Esse otário fez, chuva de Novembro É, vailasto a parola Sabe que é só que acontecer Que é o otário, você sabe que perdeu agora, parceiro Então vai se fuder Você é louco! Você só tá aqui porque esse cuzão fugiu dessa briga Só que agora é sem dó, você namora também Eu nunca vi tanto chifre na cabeça só Aê, namorado é de manhã, você pega no cipó Você é o tal do Tarzan Eu não sou o Tarzan, você tem que aprender Deixa eu com a Jane, a macacaxita é pra você Aê, você sabe que é insignificante Você gosta do semblante, você tá lá no elefante Deixa a macacaxita, essa queimou a viagem Os moleque em mandrake gostam de sexo selvagem Aê! Ei, 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 ei Na moral, meu mano, na moral, você não vale onça Você é tão corno que você só escuta Amarilha Mendonça Não é isso não Michael Jackson gostava de sexo selvagem aqui no caco Foi por isso que o otário adotou o macaco Aê, você sabe que esse aqui é o proceder Leva pra casa, você sabe, meu mano, que agora não aguenta Você pode perder Na moral, verso que é complexo Big Mike vê pornô de política e ele vê pornô logo do Michael Jackson Aê, na moral, verso de Alphaville Ele fica batendo o punhete escutando o thriller Não, 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 não Não é thriller não, meu mano, você vai virar zumbi Você sabe, meu mano, que aqui cena é MC Porque sabe que essa aqui é a batida Não é thriller Michael Jackson, mas a ré é a sua marcha preferida Nossa Palmas nessa batalha Mike e Thiago, próxima fase Palmas pro 15 e pro Mota Aê, família, que batalha zica Olha essa orelha, eu sou verdadeiro Mano, não parece até um Kenner do Rio de Janeiro Aê, na moral, vou improvisar Eu coloco um Kenner em você, eu vou pisar Não é Rio de Janeiro, aqui é Ticaô É Bahia, bato na sua boca, faço de bom gol Aê, sabe que esse aqui é o proteger Dentro de bongo, atabaco de bambolê Na moral, não repele Você vai ficar branco, surra da Rochelle Sabe que é surra da Rochelle Olha essa orelha, fone de ouvido é uma JBL JBL, aqui no improvisado Abra a boca, fala bota, isso é o motor a jato Aê, esse aqui é improvisado, pode crer Não sei se você tá feitando ou tá pensando no clichê Ei, 15, cê sabe que você é pivete Eu vou ter que explanar um bagulho Tu faz aquela árvore de cotonete Aê, na verdadeira, escala na sua orelha Escalando uma palmeira Tio, mas esse aqui é improvisado Pega aquela árvore e usa pra palitar o dente separado Aê, cada minha coisa é confusão Quem sabe vai perder e será grande a minha função Ele quer chegar, ele quer meter marra Falando até um monte de palavrão Olha o tamanho dessa orelha Olha esse buraco, parece a caverna do dragão E o seu dente parece ser parado o mar Cê sabe mesmo que eu já bati o cajado Aqui no improvisado, cê sabe que é sem sorte Separou o mar, sua boca sopou papote Fala, Andresa Batalha Quisão Bate pra cima, faz palmas pro 15 De novo, vou te gastar, gastar, gastar Cê sabe porque é isso que eu manjo Olha o tamanho da orelha do 15 Se ele colocar nas costas, o coitado vira um anjo Cê sabe que eu batizo a e rimar boi Eu vou aperfeiçoar Sempre eu pego o microfone, o mic te esculacha Olha essa orelha, parece o Kenner de borracha No tom, cê parece o Dragonite lá do Pokémon Cê tá achando, mano, que cê tá na Disneylândia De óculos, é o Harry Potter da Cracolândia Aê, no instrumental Veio numa aldeia só pra fumar a pedra filosofal Boa noite, família Pode ser Harry Potter, você é Loki, meu mano Não tá panguando porque sabe que cê não é MC Eu sou o Harry Potter, vou ser lourinho de óculos Tá parecendo riquinho, rico de tapevi Aê, vai apanhar, não pode parar Tá ligado, meu mano, que aqui eu sou mais cruel Virei um anjo, subi lá para cima O mic deu um sorriso, abriu as portas do céu Aê, com esses dentes separados Aê, cê sabe que agora mata improvisado Porque cê sabe que essa aqui é a batida Que vivem matando o memo, não é rima repetida Porque eu acabo com você nessa batida Fica, rolar uma enchente fica tranquilo Nós tem bode salvar a vida Mike! Mike, próxima frase, palmas pro 15 aí, galera Tchau, tchau, tchau Tchau!